Perdi-me em teu olhar E despertar sentimento em ti Não penses nunca mal de mim És puro, és zoiro, sentimento sem fim Perdoa-me aos teus olhos se eu te ofendi Será sonho para alguém e eu morri Não esqueças que um dia olhei para ti Nos teus olhos encontrei o meu jardim E uma flor se eu pudesse te dava sim Mas amor, isso é pouco, é pouco para ti Que loucura sempre eu pensar em ti Faz arder no coração e aquilo que não vivi Tanto amor, tanto, tanto olhando para ti Te dou a minha voz Voz que eu não perdi Que loucura sempre eu perdi Que loucura sempre eu perdi Que loucura sempre eu perdi Que loucura, sei que eu pensar em ti Faz a ver no coração e aquilo que não vivi Tanto amor, tanto, tanto e olhando para ti Te dou a minha voz, voz que eu não perdi Tanto amor, tanto, tanto e olhando para ti Te dou a minha voz, voz que eu não perdi